Lúcifer Note o que causou isto, Lúcifer. Lúcifer está fazendo agora como ele fez na primeira vez. Note, Lúcifer, nos últimos dias, está fazendo como ele fez no início, o que Lúcifer fez. A primeira coisa que Lúcifer fez foi para separar o companheirismo de Deus e o homem. Ele quis edificar para si um reino unido, um esplendor maior e, aparentemente, com mais cultura, um reino maior do que Miguel Cristo tinha. Vocês entenderam isto? Agora, se não conseguir entender, levante a mão e direi novamente. Lúcifer, no princípio, o seu propósito no coração era executar uma coisa maior e mais brilhante no céu do que Cristo tinha. Isso é correto. Aparentemente, por mais cultura, mais beleza, mais esplendor do que o reino de Cristo. Você pensa que teremos automóveis no milênio, aviões? Está vendo o que Lúcifer está fazendo? Agora, as grandes e fantásticas denominações intelectuais estão fazendo a mesmíssima coisa, reunindo-se para fazer a mesma coisa. Está vendo? Elas estão se juntando e se dominando, cada uma tentando vencer a outra e, agora, elas têm tanto esplendor que não sabem o que fazer ao não ser unir isto com a igreja católica. Está vendo? Lúcifer, novamente, edificando um reino maior para expulsar as pessoas que não creem em denominações e até mesmo tomar os edifícios das igrejas delas, fazer depósitos e os pastores das medas não ter direito de modo algum. E um homem que é um homem enviado por Deus nunca permaneceria numa denominação depois de ouvir isto, se ele tiver o suficiente para sair e olhar para isto. Eu não digo isso criticamente, digo honestamente, para, veja, para ver isso revelado. Note, nesses últimos dias, Lúcifer está fazendo a mesma coisa, podem ver? O diabo fazendo a mesma coisa, edificando uma igreja híbrida, uma híbrida por membros híbridos, híbridos pelo conhecimento em vez da palavra, pelo homem intelectual em vez do homem nascido de novo. Edificando um reino intelectual que superará a excelência ao pequenino rebanho de Cristo. Está vendo? O que é que fez isso? Anjos caídos. A Bíblia disse que foram anjos caídos que deram ouvidos a Lúcifer em vez de Cristo a quem eles uma vez pertenceram. Está correto? Agora ouça com atenção. Anjos caídos. Que tipo de anjos? Lutero, Wesley, católico, pentecostais, que não mantiveram o seu primeiro estado como os anjos fizeram. E tem caído em organização como poder principal de Lúcifer em Nicea e o que eles fizeram? Organizaram uma grande associação ecomênica de ministros para fazer uma imagem à besta, como a Bíblia disse. E edificando uma economia cristã que fechará as portas dessa igreja e de outras como esta? Está vendo Lúcifer em seu trabalho? Estou tentando lhe trazer a tríplice revelação ou o mistério de Deus. O que eles fizeram? Venderam-se por arrazoamentos e sabedoria e educação, como fez Eva. Anjos caídos fizeram. Wesley foi um homem de Deus, mas o que seguiu a ele? Anjos caídos se meteram nisto. O que eram os anjos antes? Seres criativos de Deus, porém deixaram-se enganar pela sabedoria de Lúcifer. Deixaram-se enganar por Lúcifer pela sabedoria dele. E você está vendo que se tornaram anjos caídos e organizações de homens que têm saído para estabelecer as verdades na terra. Antes que a verdade pudesse seguir adiante e proclamar chegar a verdadeira revelação de Cristo, anjos caídos entraram e tomaram controle disso e fizeram denominações disso. Essa é a razão porque a revelação do mistério dos sete selos tinha de ser desenrolada. Agora você vê? O que eles omitiram? Se Lutero tivesse ido adiante, isso teria estado aqui. Se o Wesley tivesse ido adiante, se o Pentecostes tivesse ido adiante, o que eles teriam feito? Deste modo, eles se venderam por arrazoamentos, venderam-se por arrazoamentos de denomeração. Se eu puder tão somente pertencer a isto, o prefeito vai a esta igreja, se eu puder ser o metodista ou presbiteriano. Olha só aonde ele tem ido agora. Acabei de explicar. Aqueles ramos estão podados, estão mortos. Eles não estão mais ligados com Cristo, estariam trazendo a mesma vida. Eles não estão ligados com ela. Têm se organizado e você não pertence ao grupo deles. Então, se você não pertence, você é rejeitado. Como Lúcifer fez o princípio, dizendo às pessoas exatamente o que Lúcifer disse a Eva. Seguramente Deus nos receberá. Nós alimentamos os pobres. Seguramente Ele nos receberá. Somos uma grande denomeração. Somos uma linda igreja. Olhe para nossos grandes edifícios. Olhe para o nosso grande quadro de membros. Nós encontramos os milhões. Deus não recusará esse grupo. A mesma coisa que Caim fez. Apresentou os belos frutos da terra que ele tinha cultivado e labutado e trabalhado. Apresentou os frutos e rejeitou o humilde sangue do Cordeiro. Deus tem a misericórdia que homens e mulheres não pensam que eu estou dizendo isto para exaltar algo. Ou alguma revelação pessoal. Estou somente ele dizendo a verdade. Você não pode ver o que eles estão fazendo. Eu falo alto, estridentemente, mas você tem de cravar um prego até que ele repite. Se isto for para adiantar até que você veja. Porém, eles quebraram a palavra do Senhor. E Eva era de Deus. É uma de suas. E ela era um subproduto de Adão. Porque ela duvidou de uma só palavra da palavra de Deus. Isto aconteceu. E aqui está Lúcifer e seu trabalho novamente hoje. Lembre-se, o anticristo não é o comunismo. O anticristo é tão parecido com a coisa verdadeira que enganaria o próprio eleito, se possível fosse. Jesus disse em Mateus 24. O eleito, se possível fosse. Lúcifer, novamente, está quebrando a unidade de Deus no homem. Por ele limitar a palavra de Deus para seus arrazoamentos. O que ele pensa que é correto. O que ele pensa quebra a palavra de Deus. E a mesma coisa fez-nos Jesus. E Jesus disse, vós, pelas vossas tradições, tem invalidado a palavra de Deus. E as denominações, pelos seus arrazoamentos intelectuais organizados, tem invalidado a palavra de Deus sobre as pessoas. Isso é correto. Eles simplesmente não podem ver isso. Eles dizem, onde está o Deus da Bíblia? Ele está exatamente aqui. Ele é a Bíblia. Isso é o que ele é. Note, agora Lúcifer vem na astúcia e quebra a unidade de Deus com o homem, exatamente como ele fez no Éden. Por grandes tentações e promessas de poder próprio e exaltações. Ora, você pode se tornar um bispo se você tão somente permanecer conosco. Você pode vir a ser um presbítero de distrito. Por que você iria para algo como aquilo? Veja, isso é pentecostal, católico e assim por diante. Uma grande e falsa promessa para o homem para receber poder fora da palavra e da promessa de Deus. Você recebe poder quando o Espírito Santo é vindo sobre você, não quando você se torna bispo, diácono, o que quer. Porém, Lúcifer está atento ao seu trabalho. Lúcifer está atento ao seu trabalho.